Essa questão que você trouxe ali atrás, do caráter do judiciário brasileiro, tem a ver com o processo formativo. Então, da mesma maneira como cotas raciais são importantes, a formação dos jovens juízes, a formação dos promotores, dos procuradores, dos advogados, é chave. E aí temos uma boa notícia. Não é sempre que tem boa notícia, mas tem de vez em quando. O desembargador Rogério Favreto, do TRF4, esse que está, a Leana até nos disse aqui que não tem precedentes na história do país, uma correição extraordinária num tribunal federal como essa que está acontecendo lá no TRF4, é a primeira vez que isso acontece. Ele foi designado e vai tomar posse, se não se enganar, esta semana ainda, como responsável pela escola de formação de juízes do TRF4. E essa me parece ser a esperança de você ter juízes, porque era uma escola lavajatista, uma escola que formava juízes lá para o sul do Brasil, dali de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a cabeça da Lava Jato. Então, nós vamos ter agora, com o Rogério Favreto, juízes formados com a cabeça da Constituição, não é outra coisa. Pois é, só com a cabeça da Constituição, que é a nossa lei maior. Esse caminho da formação é um caminho-chave para pensar no médio e longo prazo no judiciário. Mauro, é fundamental, porque o que nós temos hoje, como a Leana bem trouxe, é uma estrutura judicial que ainda é extremamente racista, machista e misógino. Se você olha para a composição dos tribunais, dos desembargadores, dos tribunais de justiça dos estados, e depois para os nossos tribunais superiores, você, nos nossos tribunais superiores, você não vê nenhuma pessoa negra, às vezes você vê uma pessoa negra, como o ministro Benedito, por exemplo, mas muitas vezes você não vê nenhuma, e a franca esmagadora maioria de homens brancos. Então, você já tem marcadores de gênero e raça nessas estruturas mais altas do nosso judiciário, e que não vivenciam uma série de questões e acabam julgando, sob sua ótica, sob seu mote de vida, coisas que, de fato, não têm o conhecimento específico, social, eu digo, não o jurídico. Mas quando você vai fazer o recorte justamente de quem ingressa nessas carreiras, a gente fatalmente precisa fazer essa discussão que é uma camada extremamente elitista da sociedade brasileira. Por quê? A gente teve, logo no início, se eu não me engano, em 2004, uma emenda constitucional que determinava que as pessoas que fossem prestar concurso para o Ministério Público e para a magistratura, e isso está vigendo até agora, elas tinham que comprovar exercício jurídico, de, no mínimo, três anos. Então, o que é isso? É para que essas pessoas que fossem ocupar essas funções, essas funções que não têm qualquer hierarquia, mas que acabam representando o Estado, o Ministério Público, ou o próprio judiciário, ou a magistratura, quando vai prover o serviço jurisdicional, que elas tivessem uma vivência de efetivo serviço jurídico, na advocacia, por exemplo. O que a gente tem visto, contudo, que muitas vezes as pessoas que passam nos concursos são aquelas que conseguem ficar estudando de oito a dez horas por dia, então, pessoas que precisam trabalhar não têm essa disponibilidade, claro que nós temos algumas exceções, mas a regra é pessoas que acabam estudando de oito a dez horas por dia e comprovam sua atividade jurídica porque assinam algumas petições e escritórios parceiros, seus pais, seus amigos, enfim. E aí a gente continua tendo um judiciário extremamente aristocrata, extremamente elitista. Eu convido, inclusive, as pessoas a visitarem os tribunais de justiça para ver do que eu estou falando. É discrepante do que a gente tem na sociedade brasileira. Então, precisa urgentemente fazer essa reforma já de ingresso, porque o que o cursinho faz? Limitar completamente a reflexão para as pessoas passarem nos concursos. E aí você vê um monte de promotor de justiça, por exemplo, formado com esse viés lavajatista, com essa questão que não acaba interpretando a Constituição, a nossa Constituição cidadã. Então, assim, o nosso desembargador, Rogério Favretto, tomar essa liderança e ensinar para as pessoas do TRF4, para os magistrados, a questão da nossa Constituição Federal, no que diz respeito a todos os direitos sociais, as garantias fundamentais que foram tão atacadas na condição da Lava Jato. A gente não está falando aqui de uma defesa de A e B. A gente está falando aqui de um processo que tem que ser conduzido sob a ótica do devido processo legal, da ampla defesa e contra qualquer ato ilegal que prejudique a própria investigação. Porque o que Moro fez e que Delanhol fizeram foi subverter completamente esse sistema de justiça em prol de benefícios pessoais, políticos, quem sabe até financeiros. Vamos ver o que essa correição vai apontar. É importante a gente falar que tem acordos de leniência da ordem de 2 bilhões de reais, só tem 300 milhões nos cofres públicos, então, para onde foi esse dinheiro? E colocaram qualquer tipo de investigação, e claro que teve investigação direcionada, a ver navios, porque praticaram todo tipo de ato ilegal. Essa semana, a Liana tinha mencionado essa questão dos 300 milhões versus 2 bilhões, e que levou a uma situação, se já era inusitado ter uma correição extraordinária num tribunal federal, e no caso ali no DRF4I, na 13ª vara, a situação agravou-se ainda mais, porque a correição acabou duas semanas atrás. Então, já se esperava que as decisões do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o corrigedor-geral da Justiça, do CNJ, fossem exaradas, fossem anunciadas. Mas, pelo jeito, o que se encontrou lá foi tão escandaloso que ele está indo para fazer uma continuidade da correição lá no Rio Grande do Sul, no DRF4, e aparentemente virá a Curitiba também, na 13ª vara, soube ontem à noite que o Rafael Velasco, do Ministério da Justiça, está indo também para Curitiba com o CNJ. Então, haverá uma comitiva de gente que vai levantar, que levantou a ponta do tapete e vai olhar o que tem embaixo. A coisa está se agravando. Não, e é seríssimo. O que aconteceu na condução da Lava Jato foi algo nunca visto no nosso judiciário brasileiro. Um juiz, que foi considerado suspeito e parcial. Isso é de uma gravidade e de uma imoralidade. Moro sequer podia ser senador, dadas as inúmeras ilicitudes que ele praticou na condição da Lava Jato. Você grampear uma presidente eleita, você grampear os advogados, isso também é um ataque à prerrogativa da advocacia, você grampear os advogados de defesa, combinar com a acusação quais são as diligências, depois dar dinheiro para a acusação, porque tem um áudio, se eu não me engano, que foi publicizado essa semana, que Deltan pede dinheiro para Sérgio Moro nesse cenário dos acordos e dos valores que estão depositados na vara de Curitiba para fazer uma propaganda em favor da Lava Jato. Isso é imoral, isso é ilegal, além de tudo. Então, assim, eles transgrediram de toda forma o sistema judicial, corromperam, de fato, o sistema judicial. Então, para além do que a gente viu na condução do processo, que são arbitrariedades horríveis, o que será que aconteceu nos porões da Lava Jato? A gente tem casos de escutas ilegais, a gente tem casos de ameaça, de tentativa de extorsão que vem se tornando públicas, que, claro, precisam ser comprovadas, mas são coisas abomináveis, praticadas, provavelmente, porque tudo isso depende de uma investigação, por aqueles que juraram defender a Constituição, por aqueles que eram os guardiões da legislação. O juiz tem que ser imparciado, ele não pode utilizar o processo para perseguir determinada pessoa, como fez com o presidente Lula, e tirou o franco favorito das eleições de 2018, porque Lula estava muito à frente dos demais concorrentes, da corrida eleitoral, por um projeto pessoal, por um projeto político de virar ministro da Justiça e, eventualmente, depois virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é de uma promiscuidade, cuidar de o que eles fizeram na condução desse processo. E eu sempre falo, Mauro, a gente já está estarecido com o que veio à tona, mas muito mais coisa deve ter sido praticada. Nós ainda não sabemos, mas eles sabem. Eles sabem exatamente o que eles fizeram na condução da Lava Jato. Agora, Maíra, explica para nós um pouco o que rola a partir de agora, porque, assim, tem muita... Eu tenho dito aqui, falei, gente, não acredita nessa fake... Porque toda hora tem... E aí, dentro da mídia progressista também, Sérgio Moro vai ser preso. Eu estou dizendo, gente, é fake news, Sérgio Moro não vai ser preso. Não, pode ser preso, mas vai ser preso ao longo do processo. Porque fica aquela coisa, como se o Sérgio Moro fosse preso hoje, amanhã, semana que vem. Não me parece que a hipótese é de prender Sérgio Moro agora. E como é que essa coisa acontece? Porque nós temos o CNJ, nós temos as ações que correm no judiciário, ou falamos aqui mais cedo, do Serrano, que está advogando pelo juiz Eduardo Argo, entrou com uma liminar para ele voltar à vara. Tem processos que rolam no Supremo, tem as questões vinculadas, como você falou, da própria... Tem o TSE, se vai caçar ou não vai caçar Moro. É um emaranhado de ações que estão rolando. Como é que a coisa acontece? Bom, a gente tem realmente reflexo dessa conduta em específico em várias áreas. Então, por exemplo, na própria correição pode ser identificada não só a prática de crime, e aí se pediu ofício para as autoridades competentes investigarem e eventualmente promoverem as ações penais relativas a isso. E a gente precisa lembrar que Moro hoje é senador, então, obviamente, ele não vai ser preso preventivamente. A gente tem algumas hipóteses de prisão. A prisão preventiva, que é para garantir a ordem pública, para garantir uma boa investigação no sentido de não ter qualquer tipo de mácula na produção da prova nessa fase ainda, e quando a pessoa acaba tendo algum tipo de risco de fugir do país, ou enfim, da sua responsabilização. A gente tem a prisão... E a previsão preventiva, ela não tem tempo, ela tem previsão lá no 312, do Código de Processo Penal, se não me engano. A gente tem a prisão temporária, que é de no máximo 30 dias, se eu não me engano, também 30, 60 dias, que é só para colheita ali das provas iniciais. E a gente tem a prisão, que é a prisão para cumprimento de pena. Se Moro for preso, ele vai ser preso nessa possibilidade de cumprimento de pena, porque hoje ele é senador, não é simples garantir aí uma ordem de prisão contra ele, precisa passar, inclusive, pelo Congresso, para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele pode responder pela prática de crime, uma vez apurada ali sua autoria e sua materialidade. Para além disso, ele pode responder administrativamente, inclusive, se houver qualquer tipo de desvio de recurso público para a devolução desses valores, como a gente viu, aí Deltan ser condenado a pagar 3 milhões de reais, se não me engano, pelo Tribunal de Contas. Então, tem... Eu não sou a favor da gente ficar alimentando ilusão, porque a ilusão é o primeiro passo da frustração e da raiva. Não adianta ficar se iludindo que o Moro vai ser preso amanhã, semana que vem, mês que vem. É uma coisa de... Se ele vai ser preso, se é que ele será preso, não sabemos ainda, isso é algo que tem um longo percurso à frente, pelo que você está dizendo. A não ser que a gente cometa em algum dos processos um desses atos, né? comece a achacar, ameaçar a testemunha, essas coisas. É, o que, o que, né, assim, não sei se é muito difícil, porque, de alguma maneira, ele teve uma ingerência ali no TRF4 enquanto senador. Quando veio a tona essas questões de Eduardo Alpio e de Maluceli, ele toma conhecimento e, assim, de alguma maneira, eu acho que ele até dá uma entrevista falando que ele tomou conhecimento e sabia disso antes, sendo que era um processo que estava em segredo de justiça. Agora, esse é um ponto, muito embora eu acho que ele precise responder de maneira bastante pontual, né, com relação a tudo isso que ele, exemplar, é pontual com relação a todos esses atos que se confirmados são atos gravíssimos na condição da Lava Jato, a gente tem um outro processo correndo no TSE que trata de uma ação de investigação judicial eleitoral para abuso de poder econômico e os indevidos veículos de comunicação social que visa a caçação do Sérgio Moro por conta de atos praticados durante a campanha e a pré-campanha. E aí, eu acho que esse, né, que está numa fase agora de colheita de provas, saiu, inclusive, ontem um despacho saneador do relator do TRE, determinando algumas diligências para a União Brasil... Eu sabia, houve então ação no interior dessa ação, ontem? Ontem teve um despacho, vou te mandar, a própria Federação Brasil da Esperança pedia quebra de sigilo bancário, fiscal, uma série de diligências que o juiz afastou, mas ele determinou a expedição de ofício, tanto ao Podemos quanto à União Brasil, para explicar esses repasses de valores para Moro, que era, então, pré-candidato à presidência, então, com isso, ele teve um investimento maior na sua pré-campanha que causou desequilíbrio para os demais concorrentes do Senado e ele pode ser caçado em virtude desse abuso. E aí, sim, eu acho que a juíza... Importante que se diga que a juíza que foi conhecida como Moro de Saias... É o precedente... A Selma Ruda, que foi eleita senadora, foi caçada exatamente por esse mesmo crime que Moro aparentemente cometeu, né? Exatamente. Então, existe já um precedente e ele pode ser caçado por essa razão. Então, isso é mais factível e mais próximo. A gente está numa fase agora de despacho de saneador e expedição de ofício. Pode ser que isso aconteça. Se não acontecer no TRE do Paraná, pode acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, que, basicamente, guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu no caso do Deltan. Ele teve seu registro de candidatura deferido, ou seja, o TRE do Paraná falou que ele poderia ser candidato. Quando isso sobe para o TSE, apura-se a fraude e aí caça o registro dele e por isso que ele não pode mais ser deputado. Agora, o caso do Moro ainda está no TRE, no Tribunal Regional. Não subiu para o TSE. Então, mesmo que a decisão no TRE, ele ainda não perderia o mandato, né? Não, teria que subir. Correria ao TSE. Então, assim, mas isso deve demorar até chegar no TSE. Eu imagino que demore uns oito meses a um ano, aproximadamente. Em relação ao CNJ, tudo bem, você e Liana disseram, é inédito. Nunca antes, nunca antes na história desse país, teve uma correição num tribunal regional e com essa profundidade e vigor. Mas dá para já ter expectativa de que tipo de decisão, de punição, o CNJ pode implementar. O CNJ poderia já devolver o ápio à 13ª vara? Deveria. 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 Porque, na realidade, qualquer alegado... Eu não estou aqui fazendo qualquer juízo de valor se ele praticou ou não praticou qualquer ato ali que estava descrito naquela peça que afastou ele provisoriamente do cargo. Inclusive, a gente chegou a apontar alguns cerceamentos de defesa ali já naquela decisão que já tinha determinado uma série de diligências, tinha acolhido prova, tinha feito uma perícia de maneira absolutamente indireta. Então, assim, aquela decisão já é frágil tecnicamente quando determina o seu afastamento. Mas veja, o que eu quero pontuar aqui é a questão de que qualquer daqueles fatos, daqueles relatos que tivesse sido praticado por ele e não estou dizendo que ele praticou, volto a repetir, nenhuma daquelas alegações é suficiente nos termos da lei orgânica da magistratura para afastar um juiz da sua jurisdição. A gente não está falando de nenhum fato grave o suficiente que pudesse acarretar esse tipo de consequência até ele perder a sua jurisdição, que também é algo nunca visto. Volto a repetir, Moro praticou todo tipo de arbitrariedade e ilegalidade na condução da Lava Jato, todo tipo de ataque também à advocacia para além dos acusados que não tiveram acesso a um devido processo legal. E nem por isso foi penalizado, nem por isso sofreu qualquer tipo de advertência. Ao contrário, TRF4, nas vezes que foi acionado, avalizou as condutas do Sérgio Moro. Então, a gente tem uma justiça, aparentemente, uma corregedoria, até então, aparentemente seletiva. Seletiva e valorando com mais agressividade, digamos assim, condutas que não são capazes de afastar um juiz da sua atividade jurisdicional. E aqui deixo meus parabéns também para o querido Pedro Serrano e, enfim, para o Rafael Valim, que também é um amigo muito querido, que estão conduzindo esse processo e travando as discussões que são absolutamente necessárias nesse caso. A Eduardo Apo deve, precisa voltar para o comando da 3ª Vara de Curitiba. E vou além, Mauro, a gente precisa fazer uma reflexão se isso não é uma cortina de fumaça, porque é quando o Eduardo Apo entra exatamente na condução da 13ª Vara é que muitas das coisas que nós tomamos conhecimento de maneira absolutamente grave ultimamente vêm à tona. Então, essa questão dos valores que não estão nas contas judiciais, a própria questão de Tacla Duran, outras alegações que acabavam colocando Moro numa cena ali não muito favorável a ele, alguns relatos inclusive de conluio entre os escritórios, alguns escritórios de advocacia, então assim, quando ele entra é que essas coisas começam a vir à tona e de repente ele é afastado preventivamente por condutas que ainda que se comprovem que ele cometeu, e não sei se foi ele que cometeu, não seriam capazes de atrair esse tipo de afastamento provisório. Perfeito, perfeito. Uau, para encerrar, semana que vem, dia 22, se eu não estou enganado, julgamento de Bolsonaro no TSE. Ontem, por sinal, levou uma lambada à CPI, né? Ele e o CID, essa decisão da CPI pareceu talvez a mais relevante ontem, que é de querer ter acesso ao celular de Bolsonaro e decide no que diz respeito ao golpe, né? Ninguém quer saber das brigas entre Bolsonaro ou juramentos de amor entre ele e a Michele, mas em relação ao golpe de Estado, foi uma derrota importante para Bolsonaro e o bolsonarismo no dia importante da CPI, de grande derrota para o golpismo e o bolsonarismo. Agora, semana que vem começa lá no TSE, o que a gente pode esperar, Maíra? Maura, o Bolsonaro responde a, se eu não me engano, 16 ações de investigação judicial eleitoral que visam, da mesma forma que essa que eu acabei de relatar de Sérgio Moro, a apurar o uso indevido dos veículos de comunicação social, abuso de poder político, abuso de poder econômico. O que é isso no caso de Bolsonaro? Apurar se ele utilizou a máquina pública para ter algum tipo de vantagem na corrida eleitoral para garantir a sua reeleição. E os processos, pelo menos esse que vai ser o primeiro a começar a ser julgado, eles estão, assim, no meu entendimento, reservadas, salvadas as posições em contrário, muito bem instruídos. A gente precisa lembrar que Bolsonaro, desde o período da pré-campanha, vinha atacando o sistema eleitoral, vinha atacando o nosso sistema de captação de votos pelas urnas eletrônicas, atacava os nossos ministros, atacava as nossas cortes superiores como parte de um método para confundir a população, utilizando muitas vezes veículos oficiais e teve o seu ápice naquela reunião que ele chamou os embaixadores para tentar desestabilizar o nosso próprio, a nossa própria república, o nosso próprio sistema eleitoral, não só as eleições em si, mas a questão da apuração dos votos, né? E ele faz isso utilizando do seu cargo de presidente, então ele utiliza a sua função institucional enquanto chefe de um Estado para tentar fragilizar isso como um mote de campanha e depois veicular isso na sua propaganda eleitoral. E a partir dali a gente teve uma série de outros indícios que culminou inclusive com a juntada da minuta de golpe, de tentativa de golpe nesse processo. Então, quando o Bolsonaro ele abusa, isso para não falar dos 10 bilhões que a gente tem visto aí da Caixa Econômica Federal, todas as benesses, acho que o Mauro caiu, vou continuar falando, todas as benesses que ele acabou dando à população na forma de auxílios ou vantagens econômicas, porque o que a legislação prevê é justamente uma forma das pessoas que estão ali na condução, na tentativa de reeleição de não utilizarem a máquina pública em seu favor, para que a corrida eleitoral não tenha nenhum tipo de desequilíbrio. E ele praticou todo tipo de conduta ilegal e abusiva. A gente costuma, inclusive dizer que numa corrida eleitoral nós nunca vimos tantos abusos serem praticados por um candidato à reeleição. E é justamente isso, acho que voltou, e é justamente isso que a legislação ela tenta coibir. Se você tem a figura da reeleição, o que você tem que fazer como uma forma de freio é que a pessoa que está ali no exercício do mandato eletivo, representando, seja um município, um estado ou um país, ela não utilize qualquer favorecimento para ter uma vantagem na corrida eleitoral. Eu acho que o cenário posto é um cenário que deve admitir a cassação do registro e a declaração da ineligibilidade. Eu que sou um ignorante em processo, um dia desse a nossa Liana é professora de processo, como é que chama? É processo? Como é que é a cadeira essa de... Tem processo civil, processo penal, processo legal. Sua ignorância nisso em direito em geral, mas em direito processual, fiquei muito surpreso no caso do Dallagnol no TSE com a rapidez, né? O Benedito Gonçalves, que é o corredor, distribuiu o parecer final dele com a proposta de condenação do Dallagnol uma semana antes por escrito, que é o que ele já fez também com o Bolsonaro, que é um leitudo sabendo. Quando chegou na hora do julgamento, todo mundo esperando, vai até a noite, vai ter pedido de vista, nada, durou, foi super rápido, todo mundo acompanhou o voto dele, foi uma coisa vapt-bapt. No caso do Bolsonaro, agora, pode se repetir, tem lá o Nunes Marques, tem gente que diz, ah, o Nunes Marques vai pedir vista, mas no TSE parece que o pedido de vista não é aquela moleza que era na STF, né? Pede vista e fica sentado um ano em cima do processo. Como é que você imagina o desenrolar do julgamento a partir do dia 22 da semana que vem? É, o próprio ministro Benedito, ele que é o regedor, né? Ele é o responsável por essas ações de investigação judicial eleitoral, ele faz o relatório, vota e manda para os demais ministros até para eles terem conhecimento, eventualmente abrir uma divergência ou eventualmente também fazer um pedido de vistas ou até acompanhar o voto do relator. uma das características da justiça eleitoral justamente é a celeridade. Então, por essa razão que não só a gente, assim, ali no caso da Lanhal poderia ter tido algum tipo de divergência, mas foi julgado muito rápido, assim como de Bolsonaro, eleição acabou de sair, a gente já está com esse julgamento marcado agora para o dia 22, se eu não me engano é 22, 27, 29, algo assim que foram as datas que foram pautadas. Então, ainda que haja algum tipo de pedido de vista, ele já tem que retornar na sessão subsequente. Então, é muito mais célebre em virtude desse princípio da celeridade que rege aí o direito eleitoral. Ainda que tenha, Mauro, um pedido de vista ou ainda que tenha um voto divergente, eu acho que não é o suficiente para afastar essa declaração de ineligibilidade de Bolsonaro por oito anos, que vale dizer que uma vez condenado ele não pode se candidatar nenhum cargo eleitivo pelos próximos oito anos. Justamente pela robustez das provas que foram colacionadas nesse processo, neste e em tantos outros processos. Então, a questão de Bolsonaro é que para além desse processo, voltando um pouco nas responsabilidades, nos níveis de responsabilidade, além dessa questão de abuso, ele cometeu outras ilegalidades na corrida eleitoral que ele deve também ser penalizado civilmente, criminalmente. Ou seja, podemos esperar no máximo para o final do mês a sentença. Exatamente, sim, com certeza. A sentença, no caso de um processo como esse, Maíra, ela, porque o TSE não é um, ele não, ele não manda prender ninguém, né? a sentença é referente ao universo eleitoral. Então, o que pode ter de sentença ali é a ineligibilidade dele por oito anos, é isso. Exatamente, a conclusão, uma vez condenada, é essa, declaração de ineligibilidade por oito anos. Perfeito. O Bolsonaro corre riscos de processo na esfera criminal, por exemplo, no STF, por conta das ações ilegais, todas dele? O Bolsonaro, eu falo sempre que ele gabaritou o código penal, ele corre um risco gigantesco de responder uma série de práticas delitivas. Então, assim, eu acho que está só começando, a gente tem vários inquéritos rolando, inclusive, os inquéritos no que dizem respeito ao oito de janeiro, que eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro era o mentor em algumas esferas ali de tudo aquilo que a gente viu, e que também deixou de agir quando tinha o dever de fazê-lo. Então, ele também praticou crimes por omissão. Isso para não falar da rachadinha, das joias, da época da Covid. Então, assim, ele tem crimes a perder de vista para serem apurados. Mais uma vez, a mesma pergunta, porque vamos caminhar no terreno da realidade e não das ilusões. Durante a campanha eleitoral, o que teve de fake news do nosso lado aqui, dizendo amanhã, Bolsonaro preso. Bolsonaro vai ser... Ele não tinha prisão nenhuma prevista para Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Está no horizonte de curto prazo a hipótese de prisão do Bolsonaro ou também o caso dele é como o do Moro, tem que esperar o andamento dos processos, é uma coisa de longo prazo? A gente tem duas hipóteses agora que são bastante diferentes, porque Moro está no exercício de um mandato legislativo, então ele tem algumas prerrogativas em virtude da função. mas Bolsonaro eu acho que tem uma chance mais factível de ser preso, não sei se pelos próximos dias, mas quem sabe até o final do ano, porque o nível de prática delitiva que eu acho que vai restar comprovada é grave o suficiente que em tese autorizaria algum tipo de prisão nesse momento contra ele, especialmente uma prisão preventiva. a gente sabe que é muito diferente você ter uma previsão que autoriza uma prisão preventiva e disso acontecer de fato quando nós estamos falando inclusive de um ex-presidente da república, afinal de contas ele exerceu esse mandato. Então, ainda que haja algum tipo de requisito que conceda essa prisão a ele, precisa ver se vai ser determinada, se vai ser decretada, mas eu acredito que há fundamentos suficientes para que Bolsonaro seja preso. As arbitrariedades, as ilegalidades e práticas delitivas que já vieram à tona são suficientes para isso. Perfeito, legal. Maíra Rechia, bom, vem se dá para reservar na sua agenda aí sexta-feira. Temana que vem. Pois é, para a gente comentar na sexta-feira o que vai ter rolado no TSE na quinta-feira. Se der, reserva um horáriozinho para nós, vai ser bem legal, Maíra. Obrigado, viu? Obrigada, querido. Um bom dia, viu? Bom trabalho para você. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri